É isso aí galera, mais uma vez bem-vindos ao Dash Dinheiro Digital versão podcast, eu sou o Rodrigo Digital e hoje vamos continuar a nossa conversa com o Ezequiel Gomes, ele que criou a parte do site que nós temos disponível para vocês do Digital Revolution, o treinamento Dash e também ele é o editor-chefe de notícias do site dashbr.com. Mais uma vez eu queria lembrar a todos os nossos ouvintes que o objetivo do podcast é dar a oportunidade para vocês baixar o arquivo em MP3 diretamente no site do SoundCloud, carregar no seu celular, no seu tablet, no seu laptop, assim você pode escutar no caminho do trabalho ou até mesmo no trabalho e é claro, não vai estar gastando ali o seu pacote de internet, porque a gente sabe que a internet está clara, então a Dash Dinheiro Digital está tentando dar uma forcinha para vocês a ter acesso à informação de graça. Tudo bem, Ezequiel, mais uma vez bem-vindo. Olá Rodrigo, é um prazer voltar aqui a esse podcast para a gente poder se aprofundar um pouco mais, agora conhecendo aquele que será no futuro, se é que já não é, o principal site da Dash no Brasil, que é o site dashbr.com, onde a gente coloca ali as principais notícias a respeito do mundo dessa fantástica moeda digital. Vamos lá, Ezequiel, como é que começou essa ideia do site, o pessoal é voluntário, tem um pessoal administrando, receberam o apoio da Dash, como é que está essa organização? Bom, o site ele começou assim realmente de uma forma voluntária com pessoas que estavam organizadas ali no Telegram da Dash no Brasil. Então a gente sentia falta realmente assim de um veículo para externalizar as questões das notícias, para agregar a comunidade, até mesmo para a comunidade ter subsídio, de repente para entregar aí conhecimento para as pessoas, porque é uma coisa interessante, Rodrigo, que as pessoas que gostam de moeda digital, elas começam a ficar fascinadas e viciadas no negócio, né? Então você está conversando com um parente, com um amigo, com um pessoal no trabalho e tal, e aí você fala, pô cara, eu conheci uma moeda e tal, a Dash, e aí as pessoas se interessam e você não consegue explicar tudo em algum momento, né? Então o site, ele serve muito assim como plataforma de conhecimento. Ele não é um site assim muito antigo, não, pelo contrário, a primeira postagem eu fiz nele no dia 10 de maio de 2017, falando ali sobre o futuro do mundo dos pagamentos, como que a gente vai lidar com o dinheiro no futuro. E a partir daí já são aí quase 50 matérias já publicadas e muitas mais virão ainda. Muito legal, porque assim, é importante a gente ter um site oficial no Brasil. Um site sério, nós inclusive sempre também recomendamos o site da Dash Force News, que é um site feito pelo pessoal da Dash em inglês. Tem as notícias lá também que nós usamos no nosso site, tem notícias originais, notícias que você escreve com todo o pessoal da Dash também. Isso é importante para mostrar credibilidade para as pessoas que nós não somos só um altcoin, que você não sabe de onde vem e para onde vai. Exatamente, essa consciência da sua própria identidade, da própria história da moeda e daquelas coisas que estão assim pegando ali no momento em relação à moeda é uma coisa muito importante para manter a comunidade de língua portuguesa diante dessa grande discussão que é em relação à moeda digital Dash. porque você tem já nos Estados Unidos e língua inglesa muito material produzido, muita coisa bacana, mas a gente sabe que o Brasil, né, com essa coisa assim, quem não fala inglês acaba tendo essa dificuldade. Então um pouco da nossa preocupação também é realmente manter as pessoas de língua portuguesa atualizadas. E sim, a Dash oferece todo o suporte, a Dash Force News, né, uma coisa assim muito interessante, a gente pega muitas matérias deles lá e vamos sempre continuar traduzindo aí todas ou pelo menos as mais relevantes que a gente conseguir. Então é uma parceria assim bem bacana e o pessoal de língua portuguesa está se beneficiando e vai se beneficiar cada vez mais. É, inclusive no site também eu faço questão de sempre falar que foi o pessoal que me apoiou bastante, o Júnior, o Protesto, o Tuga, porque assim, eles me colocaram em contato com muita gente no Brasil, inclusive tem o banner do meu canal lá na primeira página do YouTube, todas as promoções de marketing de eventos que o Protesto organiza como coordenador, a gente coloca lá, faço questão de colocar e fazer a parceria também no canal e inclusive o pessoal do site DashBR.com quem pagou as vinhetas de abertura do meu programa, né, que tem uma vinheta super bacana lá que é um cubo girando e tudo, negócio bem com uma música, o pessoal que pagou lá o template, colocaram meu nome, minha foto, assim eu falei, nossa, ficou muito legal, né, então eu sempre agradeço muito porque assim, é uma parceria que está crescendo bastante e o site é dividido em várias áreas também, inclusive nós vamos começar mais para frente, até colocar acho que umas camisetas aí para o pessoal comprar para ajudar o site a ir para frente mais um pouco. Não, com certeza, o site ele contém assim algumas áreas já bem definidas, né, então existe assim uma apresentação geral do site chamado Comece Aqui, né, para você ter realmente uma noção, existe uma aba de notícias, uma aba de vídeos, uma aba de tutoriais, eventos e por final, tem também os gráficos para falar um pouquinho de cotação, como é que está, como é que não está, tem aí os banners, né, do seu canal que realmente tem crescido, o pessoal tem gostado muito, alta qualidade, tanto em relação à apresentação quanto ao conteúdo, e a gente vê assim que a gente está bem organizado, claro, obviamente que no futuro a gente quer expandir, a gente quer crescer, quer colocar realmente produtos para serem vendidos, inclusive 100% por Dash, né, porque essa é uma coisa interessante, né, Rodrigo, não adianta simplesmente a gente falar do conceito e explorar o conceito assim simplesmente na teoria, tem que colocar a mão na prática mesmo, a mão na obra e realmente começar a usar, né, eu tenho uma lojinha pessoal lá no Mercado Livre, em algum momento eu vou pegar alguns produtos meus e vou vender por Dash também, não vou aceitar outra moeda não. Tá sério, então também, eu também, eu, quando eu fiquei fora do Brasil muito tempo, acabei tudo que eu tinha em casa, cara, eu vendi tudo no Mercado Livre, mas a gente está também com uma ideia de criar um espaço dentro do site, muito em breve, para quem quiser anunciar aí que tem a camisa de futebol, bola, telefone velho, aquele computador que não usa mais, né, para a gente montar um negócio aí para o pessoal, só negociar em Dash, né, e o site vai ser o intermediário também. Então isso aí mais para frente, estamos bolando ainda, mas logo mais aparece. É, isso é muito legal, cara, essa é uma ideia muito boa, porque na verdade a gente precisa fomentar a prática da coisa mesmo, fomentar que existe valor, existe troca, existe realmente agregado à tecnologia, uma funcionalidade realmente para eliminar intermediário, isso significa menos taxa, menos burocracia, mais liberdade, e esses são conceitos muito importantes para a gente fomentar um pouquinho também da economia do Brasil, e também do mundo inteiro, obviamente, porque onde há liberdade a coisa floresce, né, agora quando a gente quer centralizar tudo e cobrar taxa em tudo e imposto, a gente vê o que acontece aqui no Brasil, né. Pois é, eu não tenho um apartamento ainda com 52 milhões de reais na minha sala, né, estou precisando arrumar um desse. Pois é, né, o duro é que a gente paga muito caro por esses 50 milhões, né. Pois é, então se eu tivesse eu ia comprar tudo em Dash e fazer um pump lá para a lua. E a gente ia junto. Legal, então, Ezequiel, mais uma vez muito obrigado pelo super bate-papo aqui do nosso podcast, o Dash Digital versão podcast, e a gente volta para mais um episódio mais para frente. Beleza, Rodrigo, é muito bom falar contigo, a gente volta sim, um abraço a todos os ouvintes. Você pode apoiar o nosso canal simplesmente curtindo, seguindo e também compartilhando os nossos vídeos. Siga a Dash Dinheiro Digital também no Facebook, Twitter, Instagram, o nosso podcast no Soundcloud e também no Steemit. Temos um grupo no Telegram e também no WhatsApp, a descrição está no link abaixo. Você também pode apoiar o canal Dash Dinheiro Digital financeiramente usando o código QR no final deste vídeo. E não perca também os outros vídeos que temos disponível na nossa página. Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital, muito obrigado, até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho